Música A Secretaria Municipal de Segurança de Santos está muito feliz em poder co-participar dessa programação junto da OAB. Isso só enriquece a Guarda Municipal de Santos e vai possibilitar que nós formemos alguns dos nossos profissionais para atuarem justamente na mediação de conflitos. A gente entende que se você consegue mediar determinadas situações de tensão social entre partes, entre pessoas, você, consequentemente, está evitando uma maior no futuro. E é isso que a gente espera. Dotar a cidade de mecanismos para que as pessoas nos procurem, além de outros órgãos também que participem desse movimento, a gente consegue desafogar o judiciário de alguma forma, mas, principalmente, minimizar os danos causados por conflitos sociais. Mais uma parceria importante com a OAB, importantíssima para mediar conflitos. E a gente vê da melhor forma possível. Temos a Comissão da Paz, que foi uma propositura deles. E acho que nós vamos ter grandes frutos, bons resultados para poder diminuir os problemas entre comunidades. Enfim, acho que vai ser uma boa maneira de encontrar o que nós encontramos de poder organizar essa questão das mediações de conflitos. Problemas entre comunidades, a gente pode estar intermediando, entre associações e moradores. Enfim, acho que são vários problemas que são possíveis de existirem soluções amistosas, amigáveis, para que a gente possa evitar outros tipos de envolvimentos. Acho que isso é interessante, importante, e essas mediações serão muito bem-vindas para que a gente possa evitar problemas entre pessoas. A expectativa é a melhor possível dentro dos processos disciplinares. Seria de fundamental importância que as mediações se antecipassem para diminuir sensivelmente essas questões. Muito pode ser resolvido sem se chegar a um embate, a um desgaste e, sobretudo, a um custo que representa muito alto. A mediação é o caminho para se chegar a um melhor termo e evitar grandes demandas. Então, esse curso de mediação judicial, ele será realizado no mês de abril. Serão, na verdade, dois cursos para 32 servidores. E esses cursos vêm, na verdade, ao encontro de um desejo da administração pública municipal em facilitar a comunicação, tanto entre os seus próprios funcionários, em conflitos que, na verdade, existam entre chefias e seus subordinados, mas também em relação aos munícipes, quando tem qualquer tipo de conflito de natureza jurídica, que possa ter uma repercussão jurídica, também em conflitos que possam existir entre a própria administração pública municipal, através da prestação de um serviço público junto aos munícipes, entre munícipes e comerciantes. E também internamente, como eu disse antes, para facilitar o ambiente de trabalho, melhorar a qualidade do ambiente de trabalho dos próprios servidores. É muito importante que outras instituições conheçam o trabalho da mediação para que possam aplicar isso desde empresas, escolas, em todos os ambientes da sociedade. O nosso intuito é levar e disseminar a ideia de que é possível, sim, resolver os conflitos na sua base de nascimento, na sua origem de nascimento, não permitindo que eles acabem desdobrando-se em consequências que não sejam positivas para as pessoas envolvidas. É muito importante a OAB, junto com os entes públicos, como o caso hoje, a Prefeitura Municipal de Santos, promoverem essa forma de pacificação da sociedade, por meio da mediação, da conciliação, de uma nova cultura de mediação que existe hoje, na cultura da Paz, fazer isso, uma rotina no dia a dia do servidor público, do cidadão, do advogado, da advogada e preparar as pessoas para o diálogo. Porque nós viemos de décadas sempre incentivando a forma de resolução dos conflitos via judicial. E isso esgotou o sistema e não serve mais como modelo para o futuro. Pensamos cada vez mais na importância da resolução dos conflitos de forma pacífica, prévia, antes de ingressarmos na justiça. Por meio do quê? Da conscientização das pessoas do respeito do direito de cada um. E isso é importante, que cada um saiba o seu direito, cada um saiba o que pode dispor, o que pode estar negociando, para que possa fazer um acordo, para que possa evitar uma briga pessoal dentro de um litígio, diluindo cada vez mais o ruído de comunicação entre as partes. Então é importante essa nova visão de pacificação amigável dos conflitos existentes na sociedade. A CIDADE NO BRASIL